E aí, Yasmin? Tá feliz com as compras? Sim! Ai, que bom, né? A gente chega a comprar umas roupas pra ela mesmo, agora que ela vai morar aqui. É, com certeza, criança precisa de roupa, mas como que roupa de criança é caro, né, gente? Pelo amor de Deus! Ai, ela é roupa, sapato... Ainda mais quando você compra uns especiais, né? Você quis comprar um tênis dos Hunters pra ela? É, lógico. E roupa? É estilo, né? Não é? Roupa da Minnie, também eu comprei roupa da Minnie. Agora você tem um estoquinho de roupa pra começar, né? Pelo menos pra semana. Toda semana a gente vai comprando um pouquinho, tá? Pode, pode ir lá, tá entrando. Aos poucos, conforme a gente vai ganhando, a gente vai montando guardar a roupa dela, né, Gabriel? Não comprei pra mim! Ah, para! Ela precisa! É, verdade. Ela não pode ficar só com as roupas da Heloísa emprestada, coitada. A gente tá arrumando um cantinho pra ela, né? Às vezes fazer um quartinho pra ela, né, Bruna? É! Uma reforma, né? É, porque por enquanto a gente tá colocando um colchãozinho aqui, né? Ela tá dormindo com a avó e o vô. Eu vou... Você já até acostumou, né? Já, já acostumei. Já tá chamando a avó e o vô de vô e vô também, né? E... Tá? Nossa, que desespero. Você vai trabalhar agora, meu bem? Eu tenho que achar umas coisinhas aqui, amor. Ah, entendi. É... Mas é rapidinho, tá bom? Ih, ela tá me chamando. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. E aqui? Ai, quem tocou na campainha? Ih, é visita, é? Vamos lá. Ih, bonito! Você é aqui, né? Quem é esse? O que eu pedi pro senhor fazer? Asmin? Fala! Ah, é seu tio? O seu tio da ligação? Sim. Ah, meu Deus. Vamos... Eu vou resolver, tá? Eu vou resolver. Fica aí. Vem comigo, pode vir. Oi! Oi, você? Qual o nome é seu nome? Eu sou o Lima. Eu sou o tio dela. Tio dela, né? Isso. Bom, eu não quero saber exatamente qual é o seu parentesco, mas eu escutei aquele dia, a ligação que você fez pra ela e que coisa feia, ameaçando, batendo a criança, colocando ela pra pedir dinheiro no sinaleiro que ela me falou. Ela não vai sair daqui não, né? Saiba que ela vai ficar aqui. Ela não vai ficar aí, ela tá atrapalhando meus negócios. Yasmin, vambora, vambora. Não, eu não vou, vou ficar cabruna. Não, você vai comigo. Não, ela vai ficar aqui. Ela vai ficar aqui comigo agora. Eu não vou ficar com você. Eu sou o tio dela. Você não é nada dela. É, eu posso não ser nada dela, mas eu quero cuidar dela com todo amor e carinho. Tá diferente de você, que pelo jeito não sabe o que é isso. Não sabe cuidar de uma criança. Cadê os pais dela? Você não sabe quem tá falando. Sério, você não sabe o que tá falando. Isso é uma ameaça? Você tá me ameaçando, garoto? Se a carapuça serviu? Você tá me ameaçando? Você é louco? Eu quero que ela vá comigo agora. Yasmin, vambora. Ela não vai com você. Eu não vou abrir esse portão. Abre aqui, abre aqui. Eu não vou abrir esse portão. Eu não vou abrir esse portão e a Yasmin agora vai ficar comigo. Eu vou cuidar dela. É a minha sobrinha. É a sua sobrinha e você coloca ela na rua pra pedir dinheiro. Pra trabalhar no seu lugar. Ela é uma criança, ela tem que estar na escola. E eu escutei você ameaçando bater nela. Quer que eu faça igual com o cipó de goiaba e jogo a função em cima ainda? Quer? Que isso, você não vai fazer isso com ela não. Ela vai ficar aqui. Eu vou cuidar dela agora. Eu vou dar um jeito nisso. Eu vou pegar a guarda dela. Uma pessoa que bate numa criança não pode ficar com ela. Mas ela é minha sobrinha. Eu quero que ela venha comigo. Yasmin, vambora. Vamos? Não vai embora, não. Quer saber? Yasmin, entra pra dentro. Entra pra dentro e chama o Gabriel. Que eu vou resolver essa situação. Ó, você pega teu rumo. Pega teu rumo, tá? Vai embora. É melhor pra você. É minha sobrinha. Você toca? Sua sobrinha? Minha sobrinha. Que você é judia, né? Eu sou advogada. Vou resolver essa situação. E não adianta você me ameaçar, não. É o tio louco dela. Ah, você que é o tio? Eu sou. Eu quero que ela venha comigo agora. Querem saber. Isso que você quer? Isso. Ah, o que mais você quer? Eu também quero que ela parte de ser metida. Por exemplo, os outros. E libere as vinhas pra mim o mais rápido possível. Ah, então a Bruna tá errada. É, tá falando que eu peguei a sobrinha dele. Peguei mesmo, porque ela me pediu ajuda na rua, quando ela tava pedindo esmola num ponto de ônibus. Que coisa feia. É, que era o que eu tava fazendo no ponto de ônibus? Vendendo coisa no cindadeiro pra arrecadar dinheiro pra mim. Pra quê? Pra impressionar uma pessoa. Pra impressionar uma pessoa. Mas isso não era sua conta. Deixe de ser vagabundo, que se você quer dinheiro, vá trabalhar. Não explorar uma criança. Vá arrumar um trabalho se você quer impressionar alguém. E tá certo pegar ela da rua assim, como se fosse sua. E aquela ligação, cara? É, sempre tu pode não ser, mas o melhor que você com certeza é. Ah, claro. Mas bem, seguinte, dá o controle aqui. Cuidado. Eu lembro que você falou pra mim de... Cuidado. Que você falou pra ela no telefone quebrar o braço dela e tudo mais. Eu acho que é melhor você ir, cara. Você quer de ser o braço. Você vê? Porque exatamente a gente tá pensando. Lá de mim na casa, cara. Lá de mim, você lá de mim. Boa, Zé. Lá de mim, cara. Lá de mim, cara. Você tem esse brinha. Você não vai bem vindo, cara. Cuidado, Gabriel. Cuidado. Opa! Só vai. Cuidado pra ele não entrar aqui, Gabriel. Ah! Ele se trancou pra fora. Meu Deus. Vai, vai. Vai ficar assim. Ai, meu Deus. Nossa, Gabriel. Eu fiquei muito assustada com isso. Que cara louco. Cara, onde você vai? Eu vou embora. O quê? Não. Bruno, eu preciso ir com o meu tio. Porque senão ele vai fazer coisas piores com vocês. Eu não quero que aconteça isso. Eu preciso ir embora. Não, não, não. Você não vai pra canto nenhum. Ele vai te bater se você for. Você não viu. Mas é melhor. Olha aqui. Ele fica me rastreando toda hora. Olha. Tá mostrando aqui. Aqui? Aqui. Desse posto aqui. Aonde? É porque ele deve ter controle de paz, né? Deve ter acesso. Sim, ele instalou no meu celular que ele me deu. Mas não se preocupa. Fica calma. Respira. Não, eu preciso ir, Bruna. Não, não. A gente vai dar um jeito, tá bom? Ele não vai fazer nada comigo nem com você. Fica calma, tá? É, fica calma. Você tá bem. Você tá protegida aqui dentro. Vem aqui. Senta aqui, Esmin. Olha. É, senta lá. O celular, tá bom? É, desliga. A gente vai dar outro celular pra ela. A gente pode... Não, não quebra. Troca o chip. Troca o chip. É verdade. A gente vai trocar o chip pra você. Senta. Fica calma. Pega, não sei, uma água pra ela. Tá bom. É, peraí. Eu vou... Eu já volto. Um segundo, Yasmin. Gabriel, antes de você pegar água pra ela. Você viu essa situação, né? É o que eu conversei aquele dia com a minha mãe. Eu acho que vai ser o jeito eu pedir a guarda dessa criança. Ela disse que não tem outra família. Olha que louco que esse tio é. Transtornado. Psicótico. Eu não posso deixar ela voltar pras mãos dele. Eu sei, né, amor? Mas eu não tava preparado pra ser pai, assim, tão cedo. É uma situação muito complicada. Que a gente não tem muito o que fazer. Porque a gente viu o que que ele falou, né? E se a gente mandar ela de volta, eu tenho medo de alguma coisa pior acontecer, sabe? Com certeza. Eu não tenho coragem alguma de deixar esse louco levar a criança. Eu sei que eu não sou família dela e ele é, mas eu acho que a gente tem muito mais condições de oferecer amor e carinho do que ele. Ele, com certeza, só vai explorar essa criança. É, como você ouviu, né? Pedir dinheiro pra comprar alguma coisa pra impressionar. Impressionar quem também? É? Quem que ele impressionar? É, ele falou que queria sair com os amigos. É, deve ser um irresponsável. Dinheiro pra sair com os amigos, né? Colocar uma criança pra pedir dinheiro na rua pra os amigos. Eu acho isso daí um absurdo. Pega uma aguinha pra ela e vamos conversar. Porque eu acho que agora, antes de eu tomar qualquer atitude jurídica com uma advogada, ela é grandinha, ela já entende. Vamos primeiro perguntar se ela quer realmente ficar com a gente. Tá bom, vai lá pra avisar ela lá, porque ela tá... Nervosa. Yasmin, fica calma, tá? O Gabriel vai trazer uma água com açúcar pra você ficar mais tranquilinha. Mas nada vai acontecer. Ele foi embora. Ele não vai voltar. E se voltar, ele não vai entrar também, porque o Gabriel ameaçou bater nele também. Ele ficou com medo do Gabriel. E agora eu tenho uma pergunta pra te fazer, tá bom, meu bem? Eu tava conversando com o Gabriel. E a gente não quer que você volte pras mãos dele. Porque a gente não quer que ele judie você. Então, voltou? Pegou um suquinho? Pegou um suquinho que vai ter açúcar. Tá bom? Vai acalmar você. Tadinha, não treme não. Fica calma, fica calma. Eu tava conversando com ela, né? A gente tem uma pergunta pra fazer pra ela, né, Gabriel? É. É, Yasmin, é bem importante, assim, sabe? A gente sabe que você é criança, mas você é bem grandinha pra entender certas coisas. E a gente pensou que talvez você ficaria melhor se vocês não estivessem com o seu tio, sabe? É, o que a gente tá querendo dizer é... Yasmin, você quer ser nossa filha? Sim, eu só quero que meu tio não faça nada com vocês. Eu nunca vi ele tão bravo igual hoje. Não, ele não vai fazer não, meu bem. Fica tranquila. Olha o tamanho do braço do Gabriel, se ele vier pra cá. Mostra o muque. Eu tô gordo só, mas... Ah, a gente vai dar um jeito. A gente vai... A gente vai fazer de tudo pra gente poder ficar com você, tá bom? Tá. Ai, que bom. A gente vai fazer de tudo pra gente poder ficar com você, tá bom? A gente vai fazer de tudo pra gente poder ficar com você, tá bom?